Fala, jovem! Beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal FIOTE013 E hoje, galera, tô a bordo dessa nave, né? Novamente E liga aí, do jeito que vocês curtem Ah, moleque! E eu tô indo, né? Buscar minha mãe, galera Decidi fazer esse vídeozão pra vocês, indo buscar minha mãe Então, vem com nós, pra deixar vocês, né? Daquele jeito que vocês gostam, né? Com o painelzão da... Eita, ó! Passar o motocono aí, FIOTE, vai tirando Deixar vocês com o... Deixar vocês com o painelzão da nave, né? Subindo aqui a Chantalogia Estamos a caminho de Los Angeles, fiz um vídeozinho nos rios lá Bombou, velho! O pessoal curtiu pra caramba! Aliás, eu tô vacilando, podia gravar uma aqui agora, né? A pista tá livre, ó! Maravilha! É, rapaziada! Já cheguei aqui, minha mãe já tá ali me esperando Acho que ela deve ter pensado que eu não iria vir Olha lá, ela vem aí Deixa eu ver Olha aí, gatinha! Pode entrar, FI! Atrasei muito? 51 já! Eu vou pegar lá na porta, pra pagar de gatinha Eu ia querer pagar de gatinha, tudo bem, minha? Feliz aniversário! Ó, que milagre esse! Isso é um milagre de Deus! Nossa, eu tô gravando, tá? Agora fica falando que é milagre de Deus O pessoal vai falar que eu sou como... Eu ia vir de moto, né? Mas a senhora não anda de moto Pelo amor de Deus, moto eu ia vir Então, aí não dá certo, né? Como que eu... Como que eu levantei? Pera aí que eu já faço aqui pra você Que eu vou ter que manobrar o carro aqui agora Você vai lá na frente, lá? Acho que é melhor, então Vai, porque ele vai sair agora É, aí sim, hein? É, aí sim Tá trabalhando bastante? Como que a gente tá gravando isso? Eu tô gravando, pô! É meu canal no YouTube Aí vem quem diria, hein, mãe? Aí sim Morávamos aqui pro fundo, não era? Era, mora muito tempo aqui Fala aí pro pessoal Da onde que eu vim andando pra ir pra escola Vou gravar o trajeto pra vocês, galera Aqui eu só tô vindo pra poder fazer uma manobra Aqui que tem um cara aqui atrás de mim Eu já fico meio bravo, pá! Mas aí, fala aí Gostou do carro? Oxe, mas nem Não é todo dia que tem uma carona dessa É Tem que pegar o busão É, minha Mas também é porque eu moro bem longe, né, mãe? Eu moro... O Lucas tem vez que vem, tem Pra quem não sabe, o Lucas é meu irmão É o que eu gravei, o golzinho, bola Agora ele vai ser pai, falei, mãe Vai ser papai Olha eu já fazendo ruim aqui, ó Cuidado, Ricardo Não, tá tranquilo Agora esse horário aqui é maior movimento de carro E a Luana, o que é isso? A Luana tá... A Luana tá trabalhando Só eu que não trabalho É Aí os pessoal pensam, né? Isso aqui não é um trabalho Eu tô trabalhando E esse óculos? E esse aí, o meu ipanzinho aí? Eu falei que ela ia falar do meu óculos, galera? Tô enfiando aqui com esse óculos Deixa eu tirar aqui, ó Meu Deus Eu sei, né? Guarda aqui pra mim, mocha, né? Dá pra ver a gente aqui dentro? Oi, claro Boa aí, sim Todo poderoso Falando gatinha Tchau, pessoal Aí sim Ninguém disse que patineira não pode E eu fui... E eu fui reprovado nessa empresa, hein, galera? Eu fui reprovado Eu fiz teste aqui Eu fui reprovado Mas você foi reprovado? Não, disseram que... Tipo... Pro cargo que eu tava concorrendo Eu não... Não era indicada Mas meteram o louco, né? Porque eles tinham... E qual que era que você tava procurando? Eu tava procurando pra auxiliar de produção Auxiliar Voltamos a gravar, galera Não havia parado aqui Que como tava um... É horário de vídeo É horário de pico Não é bom vacilar muito aqui, não Porque o pessoal aqui é tudo... Meio doido Eu também sou meio doido? Sim, sim Eles acham que eu tô... São doido, eu também sou Então tá tudo junto E aí, mãe Tá com medo? Eu tô Fala aí, mãe Do meu carro lá Com o meu Voyage Só que vivia quebrado só Vivia quebrado Mas ajudava bastante É, né? Beleza Mas vou viver Fazer compras Isso aqui não faz Léo pra fazer compras É, então... Até legal ela falar isso, galera Porque aquela questão Que eu... Que eu falava pra vocês Puxou dó com aquele carro Cara, meu primeiro carro Voyage 1.8 Tava com as rodas Aro 15 E onde, né? Nós morávamos Era um mó buraqueira, galera Tipo, e o cara Rebaixado A frente, né? Tal E, meu Júliava demais Aí ela falava Não, vamos fazer compras Vamos fazer compras Aí queria a família toda, galera E, meu Naquela época Eu não tinha condições O carro quebrava Doía, hein? Ai, doía mesmo Mas agora é tranquilo Mais suave aqui Vamos dizer assim, né? Toda bonitona Toda... Ela tá com vergonha, galera Quer dirigir, mãe? Ah, quero Um carro desse Tá bom Agora é que assim que é bom Tem que começar Pelo um fusquinha Nada a ver, fi Um fusquinha É mais difícil que esse aqui Ok, esse aqui Só acelera E acelera sozinho Se você quiser, ó Só colocar aqui no automático Ele vai sozinho Ele é doido, hein, cara? Não faz isso Tô falando Faz tudo sozinho Só freia aqui Não freia E aí eu tenho que frear Pra eu ir parar Então, galera O lugar que eu Ia estudar Era desse lugar aqui, ó Desse lugar aqui, ó Na onde eu Saí com o carro Pra entrar na rodovia Fala aí, mãe É verdade Desde lá Uma câmara E eu ia andando Aí, tipo Quando ela trabalhando Fazendo hora extra Ela pagava às vezes Pra ir com a... Como fala? A perua É, pagava a perua pra mim Pra mim poder Perua escolar Isso Perua escolar pra mim, galera Mas quando não tinha De condições Nós iríamos Porque naquela época era... Foi E vamos que vamos, galera Ainda não acabou não, hein? Eu andava ainda mais Lá pro fundo ainda, hein? Fala aí, mãe É verdade Tá tudo envergonhado E hoje, galera Não deu pra gravar pra vocês Mas bem na hora Que nós estávamos vindo embora, né? Eu, no caso, levando ela embora O meu irmão também passou Foi, mãe Hoje tinha duas caronas Ela tava toda feliz Aqui tá se achando Tá toda poderosa Ai? Tem visto que não tem uma Aí chora, hein? Aí chora, hein? Eu falo pro Lucas Lucas, quando tá chovendo Você não vem buscar a mãe É, porque o Lucas Ele mora aqui pertinho, né? E pra ele... Também trabalha É Aí não tá à minha disposição, né? É Era bom, né? O chauffeur O Uber Mas logo, logo Você trabalhando Dá pra você comprar um carrinho zero Tem o primeiro Eu te pergunto a dirigir Então, olha Olha só, galera Deixa Deixa ela dirigir o Civicão, hein? Eita Olha só Que painel lindo E aí, mãe? Fala aí Quem diria, mano? Agora essa hora Quem diria, hein? Eu nem imaginava isso É, né? E ainda ainda Não tô indo Com fé em Deus, mãe Não, mas isso aqui Nossa Não, é Não, sim Não, não vou desmerecer Não, meus foi Mas com fé em Deus Vai vir coisas melhores, né? Com fé em Deus Logo, logo Só queria que você pegasse lá na porta Ela queria ficar pagando de gatinho, galera Queria pagar de gatinho Mas aí Aí eu falo Ela tá querendo pagar de gatinho Com o pessoal lá na porta da empresa E tal Mas, meu Ela vai aparecer no canal Do Do Fiote 013 Vamos dar aquela Como fala? Aquela pressão nela só Tipo São mais de 700 seguidores no YouTube 400 não sei quanto no Instagram É lógico, né? No Facebook eu tenho um pouco mais Mas, enfim E é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa seu like Ativa o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo Beleza? Compartilha pra geral É... Tô aqui, né? Com a minha mãe Minha rainha Minha guerreira Graças a ela, né? Que eu existo Também foi um mérito dela, né? Ter feito essa belezura aqui, né? Convencida É, tô de brinque Sou de brinque É, mãe Vai falar agora, Sérgio É, lindão mesmo Quem é? Muito convencida É, o teu pai é estiloso Tá ligado? Galera Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tem mais vídeo aí no canal Lembrando que tem vídeo Toda terça, quinta e sábado Então não perca Ativa aí o sininho de todos Pra você estar recebendo as novidades E é isso aí Fui Quer mandar um oi? Tchau, pessoal Bate a mão na câmera aí Tchau 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 Tchau